Estão sabendo que aumentou o preço da passagem? Sim, é segunda-feira, né? Você sabe o valor? R$13,15 E aí, o que acharam do preço? Um absurdo! Ai, muito chagado! R$0,50 a mais e demais! E agora? Vocês vieram tentar carregar antes que comece o preço novo? Comece o preço maior, sim! Aproveitar, né? Vou botar o máximo que puder de 75 passagens Vai todo! A rapa que tinha! Sabe que aumentou o preço da passagem? Foi! Sabe que aumentou o preço da passagem? R$3,80? Não, R$3,75! Ah, quase! E aí, o que vocês acham desse preço? Ah, grande, deu uma sacanagem! Um pouco! Vocês vieram tentar carregar para aproveitar o preço antigo? Não, não vai ser necessidade, né? É! Como você sabe, se carregar hoje, vai valer por 60 dias o preço antigo? Vai continuar no preço antigo? Sabiam disso? Não! Isso é bom! Isso é bom, sim!